Eu peguei a Vareca Depois que eu peguei a Vareca, você é louco Tamo junto com o Leo Silva Ah, o Daniel estava num dia inspirado Ah, o Varias estava abençoado Aí na final lá, torcendo pra caramba o Varias Salve Isaías Quando isso, Marcos Roberto? Tô lembrando ou não? Vai segurando, vai segurando, é amigo? Tomou 5, sim Tomou 5, não tô nem... Se tá na internet, é verdade, você tomou Ah, cara, você é um brincalhão, cara Você é um brincalhão, mano Ah, mano, nem percebi atenção Ah, cara, você é um brincalhão, cara Ah, cara, você é um brincalhão, cara Meu Deus, cara Ah, cara, você é um brincalhão, cara Ah, você é um brincalhão, cara Eu juro, por Deus que eu não vi, mano Ah, você tá de sacanagem, cara Ah, puta que... Olha meu time perto do seu, cara Ah, time massa aí Você acha que tem que fazer isso de propósito, mano? Ah, tá de brincadeira, cara Ah, cara, ele tá de brincadeira com a minha cara, velho Ah, sai fora, cara Ai, ai, vou puxar o cabo aqui, não quero jogar Mentira, também não vou, não Faltam duas e agora eu peguei o avaré aqui, ó, Renato Você deve ter mandado mensagenzinha pra ele procurar comigo aqui, com certeza Ai, Renato, será isso que você queria? A tragédia tá anunciada aqui, cara Ah, eu mereço Eu mereço Ah, meu Deus do céu, cara Ah, pode crer, Anderson Depois a gente faz Bora, rapaziada Esse jogo aí merece mais 5 likes pra fechar 150 aí Ai, meu Deus Ah, esse avaré é um brincalhão, cara O bicho é um brincalhão Vamos ver a estatística dele aqui, ó 71% Tá horrível, tá horrível Meu time é horrível 70% de vitórias Não, ô Douglas Ele ainda vem com essa que é sem querer, cara Ele viu que eu tô chegando perto da vigésima aqui Ele só ficou quietinho ali, conversando comigo Ficou na moral, conversando comigo O bicho é maluco Agora, assim, eu vou Faltando Faltando duas, pô Faltando duas pra vigésima O cara vem pra acabar com o meu dia, véi Tava tão feliz O cara vai querer me jogar merda, véi Meu Deus, cara Ah, seu Faça, mano Ah, cara Ah, não digo nada Só digo com Messi E o Salah tão setado E no segundo tempo vem o Martial E o Sterling setado Pcigodinho e o Nico correr aí Vou voltar pra correr Tô nem aí Ah, cara Esse jogo merece bastante leia aqui, hein, rapaziada Que não deixou aí ainda Vou pôr o Menino Torres, mano Menino Torres aqui Confiamos no potencial desse lado Ai, meu Deus Parabéns, Zobre Parabéns, cara Ai Parabéns Ô, Renato Não aparece Não aparece É que Não aparece pro Eduardinho Eduardinho instalou o uniforme na No Real Madrid Aparece só pra você Tamo junto Ó, eu não quero ver ninguém torcendo pra variar nesse chat aí Hashtag pra cima do Eduardinho aí Vambora Cadê? Cadê minha torcida aqui? Porque eu vou precisar, velho Tamo junto, Anderson Ah, o cara colocou no Vila Belmir ainda, cara Ah, ele colocou na Vila Ele de safado, cara Tem que torcer pro time mais fraco Vamos, rapaziada Que time mais fraco? Você que é campeão brasileiro Eu sou um zenada Ah, meu Deus Começou já Ah, mano Fica aí conversando com o chat, amigo Você pode deixar a live quieta Ah, no outro dia que eu tava jogando com o cara aqui Você ainda me defendeu Você é safado Você é moleque Ai, meu pai Ai, meu pai Passa, Ronaldo Passa, Ronaldo Passa, Robô Vai, Robô Não Não Vai, Robô Não Vai, Robô Que golaço Ah, cara Meu Deus Que golaço Meu Deus, cara Que golaço pra vocês Ligados na covo Meu Deus, cara Vamos barra toda na azul agora Vamos, vamos Não, sai fora, pô Sai fora Vamos barra toda na azul, cara Padrão Padrão Vai ter que tocar a bola Isso Corre, Ronaldo Tão muito pequeno jogando Ai, meu Deus do céu Que esse é um brincalhão Vamos Tô brincando, não Sobe essa barra aqui Passa lá Isso Isso Vamos Até desarrumei cabelo aqui Parabéns Acabando com o meu dia Olha o Tierney Esse lateral aqui É zica Porra, não vou eslojar mais, não Ah Nossa Fechou uma barreira ali Ah Fechou três ali Que isso Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí Essa desgraça que a Varysa tá fazendo comigo aqui Que isso, cara Não, não era aí, não Não, não pode perder suas bolas aí, não Ah, meu Deus Ah, pronto, Cristiano Ronaldo Ah, pronto, velho Era pra virar um jogo pro De Jong, cara De Jong, Bruno Fernandes Nem sei mais quem tá jogando Sobre Para, jogo Caramba, tá amarrado, Bruno Falta, Juiz Falta da onde, pô? Que isso Quer demonstrar seu tutorial vivo contra mim aqui, cara? Me dá uma chance, velho Já conversou com o seu chat nos últimos 30 segundos? Vamos falar com o chat, hein? Falar o que que tá acontecendo? Meu Deus Eu tenho 15, velho Eu sou o Fernandes Tutorial da Varela Essa semana Tamo junto com o Matheus Ferrari É, que isso mesmo, Lucas e Santos Vamos, gente Façam bastante perguntas pra ele no chat aí Pergunta sobre a vida pessoal Ele vai responder tudo Treinamentos Como ele faz Como ele faz Ai, te tira daqui, cara Vamos, Messi Vamos, vamos, vamos Vamos virar, vamos virar Cadê o meu chat participando, cara? Hashtag Tia Duardinho Hashtag Tia Duardinho Tá faltando esse chat aqui Comparecer aí Fazer perguntas Perguntar sobre Como que que o Duardinho faz No dia a dia Vamos fazer perguntas aí, rapaziada Vamos, vamos Vamos virar, vamos virar Vamos deixar Vamos deixar ele um pouco ocupado também Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos, Raja Não, Messi Ai, ai Haja coração, torcedor brasileiro Não Ai Que isso Sem gol de merda Gol de merda Terminei nada Olha o Juninho Olha o Juninho te ajudando aí, cara Que bicho safado, velho Uia, mano Quase pênalti A gente é um time inferior Mas é um time calmo Pra sair tocando Ai, meu Deus Um time tranquilo Bagaiola Ai, meu Deus Amo Lindelof Monstro Lindelof é um monstro Vamos, Cher, não Vamos criando um clima terrível aqui Silêncio Tensão Vamos, Alisson Ai Ai, complicou Ah, Messi Boa, Lindelof, Fábio Joga lá no Ninho No Ninho Boa, Lindelof Ah, Torres Acabou de zão Ai, Salazinho Isso Vamos, cara Eu vou dar uma lida no chat aqui agora, rapaziada Vamos lá Ver as perguntas de vocês Que jogo, amigos Que jogo Salve, Rafael Olha o Otávio Dois patos jogando Ele fala, Douglas Mas é complicado Esse cara aí Atualmente Eu vou botar fogo Geni Não, não terminei Tô no segundo ano do colégio Comecei a jogar Eu vou botar fogo Espera de rodar o chat Já já tem tutorial Do aparelho, Edson Sim, Juni Tamo junto Verde kit Não serve pra nada, né Salve, Matheus Ferrari E jogo de volante Ô, Douglas Bem Igual no X11 Muito obrigado Por mim que tá acompanhando E aí, 154 pessoas Bora deixar o like E vamos virar esse jogo aqui Hashtag Tinha do Ardinho Quero ver aí no chat, hein Pode virar jogo, rapaz Virar, pô Inverter De um lado pro outro A bola aqui, assim Não Ah, meu Deus Lionel domina sua bola Experiência do meu lateral Chuta em cima do atacante Que é tiro de meta Vamos Vamos, Barcelona Ai, meu Deus E caralho Não foi aí Por isso que eu me assustei Ai, meu Deus do céu, véi Ah, meu Deus Ele toca no meio Das pernas Meu jogador Você não queria pegar Essa bola, não, né Ixi Sobrou pra linha Torres Vamos, Alisson Aqui tem goleiro, rapaz Vamos, Andy Vamos É nas configurações Mais do controle Cláudio Experiência, né Experiência, mestre Pô, Dayong Muito juvenil Em marcar essa bola Também Ó, a pergunta Pra você Aparece, acho que no PC É nível muito baixo Ó, os caras Querem me desconcentrar Sai Sai, Zika Responde aí, pô Responde aí, pô Não, pô Depois eu respondo Responde aí Vai deixar o cara esperando Vai que o cara tem que fazer alguma coisa Não, pô Depois eu respondo Ao PV dele Vamos, Robozão Vamos Vamos aqui, ó Não, cara Sim, chupa Vamos Não, cara Que isso Que deselegante Tomar um gol desse Depois de perder um cuninho Ai, meu pai Ai, meu pai Vamos, Mendizão Ah, Mendy Meu Deus Ele tá bem Meu Deus Sai Vamos, Lindelof Ah, meu Deus, cara Sai, Zika Pera Vamos mudar Vamos mudar Ah, que mudar o quê, cara? Ai Meu Deus Ó, o cara Queria tirar minha concentração aí, cara Chegou a hora de mudar, amigo Alba Mayang Alba Mayang Alba Mayang Alvareno joga FIFA, não Ah, vou te mandar aí, Janine Pera aí Deixa só acabar Essa desgracinha aqui Que eu veria Vocês comigo Que eu já te mando Esqueci aquela hora Não foi proposital, cara Tem que esquecer aqui, gente O Douglas tá perguntando Qual a profundidade Da represa de Alvareva Era isso Beleza, Douglas Beleza Ganhou Rav Não Tira daí Cabecei pra você mesmo, Salah Ai Ih, fudeu Coloquei o time pra cima agora, amigo Agora aguento contra-ataque Ih, amigo Isso, Tcherni Tranquilidade, vamos sair tocando Somos um time de qualidade Ai, meu Deus O que? Sou da X quadrado Alba Mayang Sabe o Cebolinha FF Tenho 15 anos Quase saem com o Celavaria, Zodo Não saiu não, Ju Você tá maluco que essa bola saiu Que doideira Vamos virar o jogo Tranquilidade É bom, papai É isso, Bruno Fernandes Roubou Roubou É o Cristiano Ronaldo Vamos, Lindelof Ai, meu pai Vamos, Alisson Sai Vamos, Manual Monstro Meu Deus Vamos, Mendy Sai Sai, Zica Sai daqui Para de jogar Merda Merda vai entrar Merda vai entrar Vai entrar nada, rapaz Vai Quantos anos você tem A Vareta Eu tô perguntando Caralho Esse cara tá querendo Me desconcentrar Olha o Douglas Perguntando quantos netos Eu pretendo ter Olha a pergunta Olha o Admilson Na maldade Admilson Admilson na maldade Ali no chat Que isso, cara Nossa Eu tenho que trocar O modo aqui Tenho 15 Pariu na cara dura Vareta Safado, cara Que isso, cara Não faço essas coisas, não Ei, cara Vamos Chegou a hora Fazer um de cabeça Não Cara Ah, cara Sim Ah, cara Ele só faz esses gols de merda, velho Meu Deus, cara Sim 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 Ele só faz gol de merda, velho Que nojo desse jogo, cara Vamos, Robô Ó, o Bruno perguntou O que eu achei do jogo Eu achei uma merda Esse gol Resume esse jogo Esse gol lá Tinha uma dominão no peito Tranquilidade do Do atacante Botou no chão Vamos lá, Anderson Estamos criando um clima horrível aqui, hein Um clima Vai se criando um clima terrível nessa partida, amigos Aqui, pega o Alba Ai, mano Meu Deus Vou ganhar lá a última ataca Eu não quero nem saber O que é isso? Me faltou 10 minutos, desgraçado Não, eu não quero nem saber, amigo Ah, meu Deus O Martial Você tá azul, cara Ó, que do... Que é isso, gente? Vamos praticar um futebol bonito Sem violência? É bem grande Praticar um futebol vistoso? Meu Deus Eu nem entreguei a paçoca Ai, meu Deus Vem, Nigo Ai, pedido Vagabundo Vai se criando um clima terrível Porque a partir dos 60 minutos, amigo Eu não tenho mais água Isso Agora é quem veio primeiro O ovo ou a galinha? Pergunta do Douglas Ben aí pra você Como você tá na escola Eu deixei essa pergunta pra você aí Que tá mais inteirado no assunto O que você acha, amigão Sobre esse assunto? Não achei nada Eu acho que não foi aí que eu dei esse passe Ó o cara Me gaiolando aí, rapaziada Cês tão vendo Gaiolando te matar aqui aí Ih Meu Deus Meu Deus Impedido Falta Na bola Arromba Ah Nego Junior Ah, cara Como é que o Martial me pegou? Eu subi Pai Eu te odeio Eu te odeio Bom jogo, amigo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Bom jogo Eu tava indo pra 20º Seu maldito Jogão, Marinho Ah, que ódio de você Cara Eu quero te matar Você é infeliz Jogão, Marinho Jogão, Marinho Jogão, Marinho Eu te odeio Joga, amigos Estatísticas iguais 50% Por cento, seis, quatro, seis, quatro de chute Tô no segundo, Bruno Tenho sim, ô Wagner Pô, desculpa aí, amigão Quebrar essa dezoito em seguida Não tenho nem palavras Pra descrever a minha decepção O cara se diz meu amigo O cara se diz meu amigo E faz uma dessas Ele ainda faz eu perder quatro pontos Ele tá de brincadeira Cara, eu tentei pegar Bem que são do Nego Junior Salve, Pedro Henrique Ah, meu Deus Ah, cara, olha essa última bola Do Martial aí, cara Meu Deus Não, deixa eu chamar o Xanin pra parte aqui Nossa, tô até com a cabeça Doendo aqui, velho, de ódio de você Nossa, cara Nossa, cara Perguntaram do nível no PC O Rafa aí joga no PC Ele é uma das provas aí Que o nível no PC Tem sim uma galera legal Que joga lá E que não vem pro play, mano Então é um nível Não é um nível profissional Mas é um nível bom que tem lá Nossa, eu vou te expulsar Da parte aqui, cara Quer parear de novo, amigão? Brincadeira Não é, velho Agora é biscoito ou bolache Buscando aqui Verificando aqui fora Ah, agora você fala Você é um brincalhão E aí, colega Olá, Edson Rogério Olá, Edson Rogério Ô, Dudu Tô procurando também, pô Ah, beleza Nossa, eu achei o cara Que tem Acho que é 4 mil pontos semanal O cara tá com 1.2 pontos aqui O cara tá com 6 mil pontos semanal, cara Ô, Julinho Julinho, abaixa o celular aí, amigão É, senão eu vou ficar com eco Eu tava ouvindo o Dudu aqui Nossa, dois jogão em sequência O cara tem 6 mil pontos semanal Tô com a cabeça doendo aqui, velho Ah, agora vai começar a maré brava Aqui pro meu lado, velho Gostou desse jogo, Julinho? Ô, gol de bosta ali, mano Cê é louco? Que água ele gol Ele não tem jeito Muda, pés, vai, pés Não tem como Valeu, Pedrinho Olha isso, cara Você viu a última bola do Marshall ali, Julinho? Só dei o triangulinho pro Marshall azul E assim, na cara do goleiro Assim, o fraco, cara Eu vi, velho O bicho é maldito, cara Eu vi que o Marshall tava Ô, eu tô com o Marshall aqui Ele é bom, cara É, eu evoluí ele Super sub, tá 87 Ele é bom pra caramba, velho Bora, rapaziada Chegar a 200 likes aí na transmissão Tá com 171 aí Depois dessa cagada Que a varia fez comigo aí Acho que merece, né? E aí, Eduardo? Mano, não foi Eu juro por Deus Que não foi de propósito Tá assustado Que você falou Ah, não acredito Ô, louco, James Tá voando, hein, velho Ai, cara Eu te odeio, vareca Se eu pudesse Enfiar uma faca No meio dessa cara, velho Eu tô mais puto Do que eu fiquei no EBR, cara Peguei um cara De dois pauzinhos aqui De conexão de queixa Nem sei ler o nome Da cidade dele Lá no Ceará, velho Além do EBR Eu fiquei tão puto Que você assim Cara, você é um Passpalhão, velho O Eduardinho O Eduardinho é bonito Novinho Joga muito O único problema Da vida dele É o Thiago, né? Não, não dá É isso, cara Na hora que eu vi Eu falei não Não é verdade Ó, eu fiquei jogando Esse MyClub aqui Com o time Peba Lá, velho Com a zaga horrível Só tomei taca, velho Agora que eu tô me reerguendo Que eu montei o time Nossa, eu tava com o Godinho, velho Eu tenho o Godinho e Nigo Aqui na zaga, amigão Ah, mas... Mano, o cara que eu vou jogar aqui Tem 80% de vitória Que isso, velho O que aconteceu aí, velho Que cheirar Que cheirar mobim, velho Será? Dois pauzinhos de conexão Ferrou Ai, quase, Messi Ó, o cara falou que você tinha net da Xuxa Mas é que você não era lagueiro, velho É verdade que você tinha net da Xuxa? Não, é aquela... É aquela época que eu tinha net de 2 Mega, velho Que eu jogava Ó, pra mim não sobra as bolas Que sobra pra varia, velho O que que é que tá falando, velho? O Tom Anderson Ah, o Tom Anderson é aquele que foi no Pacaembu uma vez, não é, Thiago? É, eu empatei com ele Não, o Eduardo nem tava lá Não, mas teve um que... O último que teve lá no Pacaembu, ele tava também Tava no meu grupo, eu empatei com ele Ah, tá, tá E falta pro cara Aqui é complicado, velho Boa, Iaguinho Só falta tá difícil marcar, né, velho Ai, na trave Meu pai Boa, Rave A Cross Que pariu Terrível Eu tava na parte com o Iago, pô Ah, Iaguinho Ele tá na live aí também Iago Cardoso Aham Iaguinho é monstro Esse é louco Tenho raiva de jogar com ele Caralho, porra Mais cagado que o Thiago Ah, comemorei antes Não entrou, velho E aí, Henrique Almeida, monstro O que, ô, Eugeninho? Você tirou seu gol, pô Não pode comemorar Ah, então Ainda vou tomar um aqui Só pra ficar ligeiro Boa, Fabinho Caralho, você tá uma íngua, velho Vamos jogar esse aqui da raiva, velho Ah, não Quase que eu tô tendo um ataque cardíaco aqui já Jogão aqui de novo, hein, rapaziada Quem não viu Aí o cara tem 6 mil pontos semanais O líder do ranking lá Tem 1.002 pontos do geral Aí o cara joga pra caramba Enquanto eu vou elogiando ele Ele vai me cagando Quase que ele abre o placar Ô, Juninho O Iago perguntou Como que foi o último mata-mata Entre ele e você Fala pra ele que eu não lembro Não tô lembrado agora Acho que Eliminei ele da Da seletiva pro brasileiro Mas Não tô recordando não Que é esse mesmo Ah, não Foi o que ele me ganhou Vamos, Salazinho Vamos, Salazinho É lógico que ele tá perguntando Aquele ganhou, né Vamos, joguei um concorzinho Não, André Gonçalves Jogou de novo Ô, Dudu Quero pariar com você E pegar esse ponto Semanal aí De novo Eu saí fora Avaria 2 aí, pô Aquele dia eu tinha acabado De jogar com o Léo Guará Você veio me encher o saco Eu tava felizão Eu tinha ganhado o Léo Guará Mano, eu tava tentando Conectar Aquele dia lá Um mó tempo Foi conectar no último jogo Eu nem ia jogar o último Aí ficaram pedindo no chat Eu falei, ah, vou jogar A hora que eu vi Eu falei, não Ele não fez isso Você tava no chat ainda, véi Ah, mas isso aí é padrão, pô Tem que fazer igual O Abdala faz, pô É, eu tô ligado Só que eu tô fazendo pelo Direto do PS4 Eu não tenho É, eu não tenho como Vamos Ó o Renato Renato, tu quer ver Quer ver o negócio Pegando fogo Ele quer ver a discórdia Vamos A mulher Ele quer ver a discórdia Me salvou Cadê o reizinho, cara? O reizinho tá sumido aí Não fala mais nada Desde que começou Meu jogo com a Varela Ele tá quieto aí Nossa Olha a merda Ai, tomei um golzinho de merda, velho Que nojo, cara Não Nojo do gol, não Porque foi parecido com o meu, velho Mas Ah, salão De falta Com o X Vamos Nossa, mano Golaço Era pra tentar Entrar na primeira Tutorial do Avaria é Monstro Em breve tem mais aí, ô Rafael Acho que essa semana Essa semana vai ser igual Tutorial, Avaria Informação Furação do controle Afins E de jogar merda Quando que você vai ensinar Ah, esse é Qual câmera que vocês têm aí Pra, pra, pra vocês filmarem Eu tenho uma do PS4 aqui Eu tenho uma webcam aqui Mano, meu time é um lixo Nisso aqui, velho Tem que melhorar Esse time aqui Tira o Dei, Fabinho Tá aí quanto tempo aí, Dudu? Isso Acabou o primeiro tempo agora Ah, o dos que era o Oceano Tutorial de Te digo que eu vou ter sido o melhor Ah, grande Deide Um abraço pra Deide Silva E o nome do meio Não preciso completar Grande Deide Silva E aí, Miguel Os caras Os nível 2, ô David Claudio aí também perguntou Ah, eu suspeito quem que seja Porque todo dia Vem aqui Eu não caí nenhuma ainda, velho Tô esperando o dia que eu vou cair E o cara perguntando quantos A represa de avaré lá Foi foda, hein Ai Nossa, esse cross Errando uns passes Nada a ver Aqui, velho Mas, Fabinho Por que você tem que dar o carrinho Pra dar o passe, hein Meu filho Aqui na parte Ele tem Como que fala Perdi um pênalti aqui, mano O juiz não expulsou Os HDD Ele era o último cara, velho Achei pouco pra você Seu palhaço Qual foi a maior sequência Suas aí, mano? Ah, essa última Que eu tava Que era Tava indo pra 20 Aí um ser humano Interrompeu ela 12, Thiago Nem sei, Juninho Eu nem olhei a minha Acho que deve ser umas 10, velho Nossa, eu vou Tem que começar a ganhar Seguida aqui pra seguir Senão eu não vou chegar No Eduardo e nunca O bichinho tá jogando Todo dia aí também Ainda bem que foi Dentro da área Senão o juiz tinha dado falta Ah, meu Deus, De Jong Ah, vai fazer eu tomar o gol, De Jong Pô, chama Chama Eu não Vou sugerir aí, Dudu Que eu vou entrar na conta Que eu vou jogar MyClub Só que eu não vou jogar MyClub Nela, mano O time é mais forte Mas Vou usar o nome da FVR Boa, Leana Sugere aí Que eu já chamo Se acabar o jogo aqui Vou entrar no MyClub lá Vou bugar Ai, saiu Eu tava em 7, André Tem que ver aqui agora Bora, rapaziada Dezir 7 likes pra chegar em 200 E salve o footplayer Bora se inscrever no canal aí, rapaziada Daquela fortalecida Jogo difícil, mano O cara tem Van Dijk e Beckenbauer ali na zona E o cara que eu tô jogando aqui Que tem 6 mil pontos semanal Tá maluco Sei bem o que eu faço aqui nesse time, velho Vou deixar o Alba Por Torres e Ronaldo, velho A ver se resolve alguma coisa Tá feio Boa, Beckenbauer Tira daí Que tá dando Tá sobrando todas pra ele Boa, Impedido Bora, rapaziada Mais 14 likes pra chegar em 200 E salve o hostene Vamos ganhar a Levinha Boa, Fabinho Meu Deus do céu Ai, não acredito que eu fiz isso, mano Perdi um gol igual eu perdi no X11, velho Que eu saí correndo com o azar Fui querer dribar o goleiro na corrida Parabéns, Danilo O jogo tá tenso aqui, hein, rapaziada Quem ganhar aqui Provavelmente vai ficar Vai ganhar o ranking semanal Geral essa semana O cara tem Rick Card ainda, mano Meu Deus, é Van Dijk Vai, Marcial Ganha dele na corrida Ganha dele na corrida Vixi, Mari Olha a Konami Querendo Querendo tirar minha paz aqui Não Boa, Beleirinho Ele não gol atrás de gol, velho Não, não toquei Não tem não, velho Boa, Beckenbauer Ai, não to conseguindo sair jogando Pênalti Puta que pariu Vamos Ai, que jogo, velho Que jogo, cara Valeu aí Acho que o cara Falou que tava aí na live Valeu, mano Que jogão, velho Isso é louco Joga demais Salve, Fabio E aí, Croif Nedved Que monstro Ai, cara Nossa Olha aí O O cara que Comentou aí O veriz Peraí Peraí Que tá tenso aqui, velho Valeu, Diego Soares Bora, rapaziada Mais oito lags Pra chegar em duzentos aí Salve, Douglas Ah Ai, ganhei Três pontinhos Ganhei Três mil pontos Semanal do cara, velho Ai, eu vou acabar Tomando um gol aqui, velho O time tá morrendo já Tem os O backhand tá roubadinho mesmo O cara que falou aí, velho Ah, eu tenho que chamar A conta secundária do Juninho aqui Parabéns, Avaria Zero Pra eu estar indo pra minha última vitória aqui Acontece, meu Oi Juninho Vê se chegou o convite aí Porque Vê se chegou